A Lojas Tigre realizou neste fim de ano o seu tradicional show de prêmios, onde os clientes concorreram a TV, bicicletas, micro-ondas, entre outros prêmios. O sorteio aconteceu dentro da própria loja e o proprietário Tiago Tigre anuncia os ganhadores. A gente fez essa promoção desde outubro, graças a Deus deu um retorno muito bom aqui para a loja. E é uma promoção que não é só para a loja, é mais para a gente retribuir um pouco do carinho que a gente recebe dos nossos clientes. Sempre, todo ano a gente faz, essa do final do ano, e também a gente tem várias promoções durante o ano. Tem de dia das mães, dia das crianças, a gente sempre procura estar retribuindo um pouco os nossos clientes. Essa promoção de final do ano teve como vencedores a TV, o Silvio Natan, a bicicleta, que foi o segundo prêmio, a Juliana de Oliveira, o terceiro prêmio, o micro-ondas, a Suzana Carrijo, o quarto prêmio, a fritadeira elétrica, a Rita da Silva Dutra, o quinto prêmio, o vale-compras aqui da loja de R$ 250,00, a Francisca, com o final do telefone R$ 34,17, o sexto prêmio, é um kit do Boticário, que é um cartão que a pessoa vai pegar aqui na loja e vai comprar o que ela quiser lá no Boticário. A Carine de Castro, Carine de Castro, ganhou o kit do Boticário. O ventilador, que foi o sétimo prêmio, foi o Inácio, com o final do telefone R$ 51,27, o oitavo prêmio, um liquidificador, Sivalda Martins, o nono prêmio, um vale-compras, no valor de R$ 150,00, foi o João Paulo, e o décimo prêmio, um cobertor Jolitex, foi a Maria Souza. E agradecer a todos os clientes aqui da loja, tanto aqui de Alto Araguaia, Santa Rita, Taquari, Alto Garça, Araguainha, agradecer a todos que vieram aqui na loja e compraram durante todo esse ano de 2019, e desejar um feliz ano novo, que 2020 melhore para todos, que seja só bênção na vida de cada um.